Fala galera, novamente aqui no canal para fazer outro react, eu parei aqui o que eu estava fazendo só para vir fazer esse react aqui do canal do Fute Paródia, porque hoje tem jogo do Brasil, né? Então, ei, antes de começar a primeira inscrição, é meu canal de rap, tá aquela forcinha, aquela moral conferindo lá para a gente bater a meta de 800 inscritos, pô ei, rap do Ayana Kodi para Karo Isago quer saber como ficou? Foi a primeira inscrição, vamos aqui para o canal do Fute Paródia, porque é hoje, hein? Hoje é o jogo do Brasil, o Uruguai acabou de empatar 0x0 e daqui a pouco tem jogo do Portugal e às 4 horas tem jogo do Brasil, então vamos lá para a torcida, então vamos lá, sem mais delongas, em 1, 2, 3, já Desse jeito, dá-lhe Brasil, para o Brasil vencer, vamos juntos E aí, Neymar? Quem é gringo dançou, é nóis Canário vai dar show E o flow, a seleção do braço é show Chegou a hora de tocar o terror Eu sou, país do futebol Negou, quem é gringo dançou Tocou, Neymar é gol Minha pátria amada, tô mais que no hype pela seleção E na maior competição, tô vidrado pra ver nós vencer a missão Quem largou na pior, nunca dei trela Sempre tô lá com a verde e amarela Pros balcó nós ia virar pó, só que hoje nós tamo com fogo nas canelas O Neymar de fora, ficamos banguela E o metataço depois foi o Bela Hoje o Neymar tá bem acompanhado Os moleque voando e causando sequela Segura que o time mudou E o fute, o moleque voltou Conta pro Shell igual o Pô fechou A Celeste é o seu terror No flow, a seleção do braço é show Chegou a hora de tocar o terror Eu sou, país do futebol Negou, quem é gringo dançou Tocou, Neymar é gol Colho fé no pute, os gringos que lutem A nação tá de olho na tela Não esqueçam que o seu talento é inspiração pra toda favela Se embora, Ney, com futebol arte Dá play junto com o malvadão Pra fazer trend com o Paquetá Vai pra cima a seleção Eu quero ver taça com raça no Naipi Casimito O nosso jogo é o nosso tesouro E o mundo grita, tá bonito Que tenhamos sorte, meu irmão Que os gringos fiquem de luto Bora vencer e ser campeão Vamos atrás da taça do mundo No flow, a seleção do braço é show Chegou a hora de tocar o terror Eu sou, país do futebol Negou, quem é gringo dançou Tocou, Neymar é gol Do flow, a seleção do braço é show Chegou a hora de tocar o terror Eu sou, país do futebol Negou, quem é gringo dançou Tocou, Neymar é gol Isso mesmo Tá aí galera E é hoje, hein É hoje Brasil Eu vou cravar aqui, viu Vou cravar aqui Agora nesse exato momento 2x0 Brasil Esqueça tudo Neymar E... Richarls Vai Neymar e Richarls Vai fazer hoje Ou Fino e Júnior Não vai 3x1 3x1 Brasil Não, 2x0 mesmo 2x0 Brasil Esqueça tudo Neymar e Richarls Vão fazer hoje O Camisa 9 do Brasil Fazer gol Porque a última Copa O Brasil não fez gol Então O Camisa 9 Que é Gabriel Jesus Hoje Né Não sei Tomara que o Pedro entre Se o Pedro entrar é gol Esqueça tudo Se o Pedro entrar Tô gravando aqui Se o Pedro entrar É gol E o Brasil ganha de 3x0 Se o Pedro entrar Se não entrar É 2x0 Então é isso aí galera Não esquece de minha inscrição Meu canal de rap Vai lá conferir Daquela força que lá Manal conferindo Escreve lá pra gente Batear as metas De 800 inscrições É bom Até o próximo reality Tchau Tchau